Rosto que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar. São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Tudo que cantei, que já lhe mostrei. Faz parte de uma canção. Que eu quis compor, porém me faltou, certa imaginação. O que eu consegui, ou não consegui, vivendo junto a você. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Já se acabou, o vento levou. Você sabe bem porquê. A vida é assim, tudo tem um fim. Não precisa se guardar. Pois se eu sofrer, não culparei você. Isso o tempo fará. Vou dizer adeus para os sonhos meus e a tudo que construí. Adeus meu amor, sabes bem que sou, obrigado a desistir. Obrigado a desistir, obrigado a desistir. Para todos nós. E aí 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 Por que você finge que não me percebe? Quando passo lá por sua rua, você corre e se esconde de mim. Por que você não enfrenta a verdade? Pois quem teme a realidade, joga fora as chances que tem. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, tem a terra no meio do caminho. Eu irei de encontro a você. Você tem que vir encostar no meu peito, pra entender que não há preconceito entre um homem e sua mulher. Então, nossas vidas serão como antes, sem distância pra sente saudade. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, tem a terra no meio do caminho, que eu irei de encontro a você. Você é o sonho que eu tenho na vida, o caminho dos meus descaminhos, a esperança que eu nunca perdi. Você não precisa entregar os pontinhos, tem a terra no meio do caminho. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento. O nosso amor está magoado, mas eu tento dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos. Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento. E este medo de perder você que amo, me faz tão fria indiferente às situações. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor, num quarto escuro do meu ego sem respostas. Não acredito, que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. São tantas coisas, temos até a plateia contra e a favor. Apostadores da nossa grande dor, metade amigo que aplaude e nos devora. Só mesmo o amor, de corpo e alma, pra vencer esta batalha. Seguirmos juntos, pra quebrar esta muralha. E receber das mãos divinas, o troféu do amor. Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor, num quarto escuro do meu ego sem respostas. Não acredito, que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você. Não aprendi a dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vem e vão. São aves de verão, se tens que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas molhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga cicatrizes. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas molhar. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas molhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga cicatrizes. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas molhar. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar e apaga cicatrizes. Se o adeus me machucar, o inverno vai passar por mim. Eu sei quem é quem roubou você de mim. Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento, toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer, quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Mexo com seu sentimento, toco no seu coração Me deixa uma noite de prazer, quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? Quem é o dono dos seus olhos? Quem é quem roubou você de mim? E não falta som aqui, não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão O que será que tá faltando o pão? Se a natureza nunca reclamou da gente O corte do machado após o fogo ardente Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país? Que 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 há? Tem alguém levando o mundo Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito bem desdobelado Quem trabalha dá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando à loucura O país que não tem cura O país que a gente ama O país que a gente ama Nós somos aqui Nós somos aqui e não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a mão de Deus protege Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão Que 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 há? Que que há? Se nessa terra tudo o que se planta dá Que que há meu país? Que que há? Tem alguém levando o mundo Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém gritar Feito mal que não tem cura Quem trabalha dá ferrado Nas mãos de quem só engana Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura Estão levando a loucura O país que a gente ama Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama Estão levando a loucura Feito mal que não tem cura Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama O Brasil que a gente ama Gaiteiro não para essa gaiça Toca o chote, pandango e vaneira Vou gastar o solado da bota Sapate anda ao redor da fogueira A chinoca na volta do braço O gaiteiro não sai do pampasso E o pandango vai a noite inteira Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade tê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade tê Mas que barbaridade Só quem tem amor é que sente saudade Não me estico quando a cama é curta, não me entrego nem que caia as calças No compasso de um paneirão, que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão, uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa, mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Não me estico quando a cama é curta, não me entrego nem que caia as calças No compasso de um paneirão, que um gaúcho mostra a sua raça Um churrasco e um bom chimarrão, uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade, só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou Mas que barbaridade é que sente saudade A mulher que eu tanto amo na vida A mulher que eu tanto amo na vida Sua ausência em minha vida me apavora Me deixa no desespero sentir As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão de amar Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a glória amarga deste adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei não voltarão de amar 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 Eu me considero um rei, rei dos fracos por mulher Sou vidrado na matéria, faço tudo que ela quer O amor de uma princesa é uma coisa que lhe volta Mas pra dar o que ela quer, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Ela é a dama do choque, todo mundo já conhece Me pede um carro do anjo, não quero que se abordece Diz que em grana é pra gastar e não há quem a controle Pra fazer o bolso dela, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole A parada é muito forte, meu dinheiro tá rodando Eu quero é viver a vida, eu quero morrer a mão Se a vaca for pro prédio, não me importa que se adore Mas pra ter amor assim, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole A mulher que eu tanto amo A mulher que eu tanto amo na vida Esse instante está tão longe de mim Sua ausência em minha vida me ababora Me deixa num desespero sem fim As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz São lembranças que me fazem chorar Pois eu sei, não voltarão jamais Como é triste olhar em volta e não ver O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a cor amarga deste adeus As recordações me fazem voltar Ao nosso passado de amor e paz Ao nosso passado de amor e paz Estão lembranças que me fazem O seu corpo bem pertinho do meu O seu corpo bem pertinho do meu O seu corpo bem pertinho do meu Só me resta de tristeza morrer Com a cor amarga deste adeus Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arredado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem Quem dê conta É pau pra dar encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Ver suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E descrama meu peito Me deixa arredado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem Quem dê conta É pau pra dar encloido Que bate e desmonta É uma situação que não tem Mas que barbaridade Você aproveitou a escuridão E veio pela noite às escondidas Forçou a chave do meu coração E entrou como se fosse uma bandida Sem me ter de licença remexeu Em minhas emoções e sentimentos Roubou o meu amor e quando amanheceu Saiu silenciosa feito o vento Sem você O que vou fazer da minha vida agora? A saudade me pergunta toda hora Quando é que você vai aparecer? Pra me ver E dizer que não está tudo acabado E dormir todas as noites a meu lado E acordar comigo quando amanhecer Mas tudo isso é força de expressão Por que você de mim não roubou nada? Enchei aberto o meu coração E dei o meu amor de madrugada Não consegui vencer esta paixão Por isso estou vivendo este drama Por que não aproveita minha solitão E volta meu amor pra minha cama E volta meu amor pra minha cama Quando é que você vai aparecer? Quando é que você vai aparecer? Desde o dia em que você foi embora Felicidade nunca mais eu encontrei Desesperado eu lamento A toda hora Um mar de pranto por você já derramei Eu já não tenho mais razão Eu já não tenho mais razão para viver Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Eu já não tenho mais razão para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Não venha mais com seus beijos Nem adianta chorar Nem adianta chorar Era uma vez um desejo Que nós soubemos matar Juntos estamos distantes Quente pra nós esfriou Foram as brigas constantes Mágoas Nós tivemos bastante Porque a dor se acabou Um dia nós tem que querer Não dá mais pra insistir Já foi bom Já foi bom Mas passou Você vai por mim Você vai por mim Pode esquecer Pode esquecer que eu existo Não vale a pena lembrar Quanto não dá Quanto não dá Não dá não insista Erro é melhor a falta Não quero mais o seu corpo Já não me causa prazer Ei, que me viro pro lado Pois nosso sonho quebrado Jamais irá renascer Um de nós tem que querer Não dá mais pra insistir Já foi bom Já foi bom Mas passou Mas passou Você vai Ou eu vou Você aproveitou a escuridão E veio pela noite às escondidas Forçou a chave do meu coração E entrou E entrou como se fosse uma bandida Sem me pedir licença Remexeu Em minhas emoções e sentimentos Roubou o meu amor E quando amanheceu Saiu silenciosa Feito o vento Sem você Sem você O que vou fazer Na minha vida agora A saudade me pergunta toda hora Quando é que você vai aparecer? Pra me ver Pra me ver E dizer que não está tudo acabado E dormir todas as noites a meu lado E acordar comigo quando amanhecer Eu Mas tudo isso é força de expressão Por que você de mim não roubou nada, enchei e aberto o meu coração E dei o meu amor de madrugada, não consegui vencer esta paixão Por isso estou vivendo este drama, por que não aproveita minha solidão E volta meu amor pra minha cama Sem você, o que vou fazer da minha vida agora? A saudade me pergunta toda hora, quando é que você vai aparecer? Pra me ver, e dizer que não está tudo acabado De dormir todas as noites a meu lado E acordar comigo quando amanhecer Ninguém ganha sem perder alguma coisa Pra ganhá-la muitas coisas eu perdi Até mesmo os meus laços de amizade Foi perdendo que teus beijos consegui Eu deixei de ver a aurora despertando Para ver o despertar do teu olhar Eu perdi quase uma vida esperando Pra ganhar este direito de amar A vitória é melhor se existe nunca Toda perda nos dá o gosto de vencer Da derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder Perdi horas pra ganhar em um minuto Todo meu tempo perdido Todo meu tempo perdido sem te ver Eu perdi noites de sono Eu perdi noites de sono procurando É perdendo a luz do dia que se ganha O encanto de uma noite de noite O encanto de uma noite de lua A vitória é melhor se existe nunca Toda perda nos dá o gosto de vencer Da derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder Ai, 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 vamos chorar nossa mágoa Com o meu coração Ai, oh, ai, 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 não dá pra aguentar Sem show, tamanha paixão Oração O golpe que recebemos Nos deixou doente Chora 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 Aquele adeus inesperado Massacou a gente É impossível ficar Sem jorna e sem queixas Quando a pessoa amada Por outro nos deixa Recordações vão chegando Logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão Dói demais É impossível ficar Sem choro e sem queixas Quando a pessoa amada Por outro nos deixa Recordações vão chegando Logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão Dói demais Recordações vão chegando Logo o choro vem atrás Gente, essa tal de paixão Dói demais Dói demais Não precisava Não precisava Você dizer que eu não presto Eu sou honesta Não mereço seu amor Não precisava Não precisava Você dizer que eu não presto Que eu sou honesta E não mereço seu amor Não precisava A humilhar Desta maneira Alguém que a vida inteira Sempre, sempre Te adorou Não precisava Você me mandar embora Acho, querida Acho, querida Que ver o mal Eu lhe fiz Não precisava Não precisava De perder tanta paixão Este pobre coração Que sonhou em ser feliz Não precisava Quase matar de paixão Este pobre coração Que sonhou em ser feliz Adeus, querida Hoje estarei de partida O seu perdido Vai ser atendido Enfim Meu coração Está partido Doente Mas de hoje em diante Estará livre De vir Não precisava Não precisava Você me mandar embora Você me mandar embora Acho, querida Que ver o mal Eu lhe fiz Não precisava Despertar tanta paixão Este pobre coração Que sonhou em ser feliz Não precisava Fazer matar De paixão Este pobre coração Que sonhou em ser feliz Adeus, querida Hoje estarei de partida O seu perdido Vai ser atendido Enfim Meu coração Está partido Doente Mas de hoje em diante Estarás livre De vir Mais uma música bonita Descubri Aqui Aconteceu A nossa triste Despedida Vemora Aqui Aconteceu A nossa triste Despedida Aqui Você marcou Para sempre A minha vida Aqui Você marcou Para sempre A minha vida Aqui Eu vim morrer O lugar Onde eu vi O seu anel Aqui Aquele dia Você mentiu Pra mim Quando me disse Que essa dor Teria fim Em pouco tempo Em pouco tempo Eu iria lhe esquecer Aqui Quando a saudade Aperta Eu venho Pra chorar Passo de contas Que veio Te encontrar Aqui Parece Que eu falo Com você Você me diz Arranje ou Nem me esqueça Ainda Não consegui Tirá-la Da minha Cabeça Sofri Tentando amar Que não tem Nada De você Pra mim Só tem você Sem você Pra que viver Aqui Aquele dia Você mentiu Pra mim Quando me disse Que essa dor Teria fim Em pouco tempo Eu iria lhe esquecer Aqui Como a saudade Aperta Eu venho Pra chorar Passo de contas Que veio Te encontrar Aqui Parece Que eu falo Com você